Sei que vou chorar em vão Pois lágrimas não salvam vidas Água, sal e solidão Apenas lavam as feridas É preciso sorrir e seguir Pra manter a chama viva Sorrir pra esconder a verdade Tão veloz na contramão da vida Lá fora o céu indiferente Brinca entre o azul e o lilás Inventará um novo tom amanhã O amanhã é etéreo demais Lá fora o céu indiferente Brinca entre o azul e o lilás Inventará um novo tom amanhã O amanhã é etéreo demais Saiba que estarei sempre ao seu lado A caminhar por aí Na tela Linha que divide Esse abstrato existir O amanhã é etéreo demais O amanhã é etéreo demais O amanhã é etéreo demais O amanhã é etéreo demais